A segunda etapa da vacinação contra a gripe iniciou nesta segunda-feira e segue até o próximo dia 8. As doses estão disponíveis nas unidades de saúde, com exceção nos bairros Padre Urico, São Cristóvão, São Francisco e Cantelmo. Moradores destes locais devem procurar a unidade mais próxima. Nesse momento nós temos lá o primeiro grupo que ainda está. Criança de seis meses a menores de seis anos. São gestantes, puérperas, que é aquelas que tiveram neném a menos de 45 dias, trabalhadores de saúde e as pessoas com mais de 60 anos e professores. Para receberem o imunizante, os idosos devem apresentar a carteirinha de vacina, identidade CPF. Já os professores, a declaração da escola, identidade CPF, carteirinha de vacinação. A secretaria alerta que no caso dos idosos, devem realizar a vacina da influenza após o intervalo de 14 dias da dose da vacina da Covid-19. O atendimento para a vacinação é pela manhã das 7h30 às 11h e à tarde das 13h às 16h de segunda-sexta-feira. Aquele primeiro grupo, que eram as crianças de seis meses a menos de seis anos, gestantes, puérperas, tem os trabalhadores de saúde, essa população, quem não vacinou ainda, procura a unidade de saúde, que as unidades de saúde estão vacinando. E, diferente da vacina do coronavírus, que nós temos, não tem vacina suficiente para todo mundo, a da gripe não tem falta de vacina.